Olá Vamos recomeçar Sei lá Queria te falar Tá aí Esse é meu celular Liga Só pra eu te escutar Ou explicar Por que você foi Juro que dessa vez não Mas você partiu sem mais O questionamento continua Então diga, diga Quando foi que a gente se perdeu Será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que é que aconteceu Diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que seu coração é meu e ninguém gira Que eu te digo mesmo, acredite, não é mentira Mas se não foi isso, tudo bem, mundo gira O jogo é assim, mas sempre virá Me digo por que de ter ido embora Por que de não voltar agora E se der pra responder eu não me ignora Não entendi o por que até agora Me digo por que de ter ido embora Por que de não voltar agora E se der pra responder eu não me ignora Não entendi Nem o por que Eu volto a te procurar Ainda tá no mesmo endereço Yeah Você não olha o celular Mas vai tá em casa Eu conheço As curvas do seu corpo Seu olhar não engana Beija meu pescoço Deita na minha cama Pra eu lembrar aquele dia chuvoso Pra eu fazer aquele amor gostoso Me diga o por que de ter ido embora Por que de não voltar agora E se der pra responder eu não me ignora Não entendi o por que até agora Me diga o por que de ter ido embora Por que de não voltar agora E se der pra responder eu não me ignora Não entendi Nem o por que Bom 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 Tchau, tchau.